Eu já não suporto ver meu bem chorando, brigando e lamentando do que a gente faz. Seu Regi, calma seu Regi, seu Regi, seu não é o Ramon, não parece não, viu? Então, vocês tem algumas características diferentes um do outro, tá? Paiê, eu me entrando um pouco o gancho, o resto é todo com esses penujos aí. Você sabia que a escola dele, é Broco que fala, né? Esses dias, falando de escola, os pessoal dizem, ô Regi, você não vai pôr o Broco na rua, não? Eu coloquei, depois a prefeitura foi lá e me multou, né? Ó, deixa eu falar, Reguinho, vem aí, maço, em Araras, em Amparo, também, o Circo Show Festa Popular, Reguinho. Se quer contratar o Circo Show Festa Popular, é só ligar, 011-3361-4812. Você vai curtir um show, é o Circo, com música, com mágica, com palhaço, forró, sertanejo, romântico, jovem guarda, tudo isso. É o Circo Show Festa Popular, Reguinho. Vem aí, Reguinho. Quem? É, pela primeira vez no programa, ele está bombando com a música em São Paulo. E todas as rádios, na rádio imprensa, Nelly Vaz Silva também está, os domingos, das 14h às 15h, com o programa Festa Popular, na rádio imprensa FM, em São Paulo, para todo o Brasil. Legal? Vem aí. É. Ele é de Feira de Santana, Reguinho. É um bombaiano. Eita. Vem aí, Kevin Queiroz, Brasil. Vamos lá. Bora, cachorrão, bora, cachorrão. Alô, meu patrão, domingo, salão, Sérgio Brossóis. Ha, ha. A cachaça foi criada porque já sabia que nem todo mundo ia ter sorte no amor. Kevin Queiroz. Kevin Queiroz. Mistura o uísque, você veja que elas ficam muito doidas, 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 doidas de tesão. E quando bebe, bota o copo na cabeça e sobe em cima da mesa e vai descendo até o chão. Mistura o uísque, elas ficam muito doidas, 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 doidas de tesão. E quando bebe, bota o copo na cabeça e sobe em cima da mesa e vai descendo até o chão. Vai agachando, 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 agachando no chão. Vai agachando, 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 agachando e não para mais não Bora cachorrão, bora cachorrão Vai agachando Cabem Queiroz, sucesso, sucesso Misturo whisky com cerveja que elas ficam muito doidas, doidas, doidas Doida de tesão E quando bebe bota o copo na cabeça Sobe em cima da mesa e vai descendo até o chão Misturo whisky com cerveja que elas ficam muito doidas, doidas, doidas Doida de tesão E quando bebe bota o copo na cabeça Sobe em cima da mesa e vai descendo até o chão Vai agachando, 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 agachando no chão Vai agachando, 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 agachando e não para mais não Vai agachando, 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 agachando no chão Vai agachando, 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 agachando e não para mais não Não para, não para, não para, não para, não para, bora cachorrão Bora cachorrão, bora cachorrão Vai agachando, 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 agachando no chão Vai agachando, 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 agachando e não para mais não Querem que nós sucesso Se inscreva no canal e ative o sininho E ative o sininho